Olá, eu sou Valéria Lima, diretora executiva de Downstream do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Estou aqui para falar em especial para os jovens. Se você é uma pessoa apaixonada por pesquisa, tecnologia, sustentabilidade, a indústria de lubrificantes é o lugar certo para você trilhar uma carreira sólida e de sucesso. Esse setor, que é parte importante da indústria de energia do Brasil, é uma fonte constante de desenvolvimento e inovação. Os lubrificantes estão presentes em praticamente todos os equipamentos, máquinas e veículos que você possa imaginar. E sua constante evolução tecnológica tem um papel fundamental no desenvolvimento de inúmeras atividades econômicas. A indústria de lubrificantes produz algo insubstituível, tudo isso de uma forma sustentável, pois é um setor que há décadas promove a economia circular. Para enfrentar os desafios de um futuro em transformação, o setor vem atraindo novos profissionais, seja nas universidades, nos cursos profissionalizantes ou no próprio mercado de trabalho, com o intuito de investir na formação técnica e gerencial que os novos tempos exigem. E claro, seguindo os valores essenciais de diversidade, inclusão, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. O contínuo crescimento da indústria demandará profissionais aptos a atuar em cenários desafiadores colocados pela transição energética. E aí, preparados? Acesse o canal olheocerto.com do IBP e saiba mais sobre a indústria dos lubrificantes. Vejo você num próximo vídeo!